Bem galera, atrás desta caixa aqui está um dos melhores projetores desenvolvido pela Vambo até o momento E creio que pode ser que tenha sido o melhor de todos os tempos da Vambo Um projetor realmente muito esperado aqui no canal E se você quer saber tudo sobre esse projetor, tudinho mesmo, então fique com a gente Música Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem vindos a Coisas Geek Projeções Bem galera, atrás desta caixa estamos com o Vambo Mozart 1 É isso mesmo, um projetor da Vambo aí, tão esperado por vocês aí, pelo nosso review Demorou, mas chegou, eu falei que uma hora ele vinha E agora está aqui com a gente e eu vou te falar tudinho sobre este projetor aqui Que realmente é dentro dos projetores da Vambo, é o melhor atualmente Já vamos falar o que vem dentro daquela caixa que basicamente vem este carregador aqui Que eu acho que pela estrutura deste projetor aqui deveria ter uma fonte externa Que seria acho que muito mais seguro, mas vem somente este cabo de força aqui, neste formato Mas aí é só você comprar um cabo de força que tenha estes três pininhos aqui com o formato brasileiro E vai funcionar perfeitamente Aqui temos o controle dele, que infelizmente galera, um baita de projetor, igual a este aqui O controle dele é somente infravermelho, não é bluetooth Poderia ser bluetooth, que daria uma ergonomia, uma usabilidade muito maior O controle eu venho com o botão liga e desliga, venho com o botãozinho do mouse Venho com três pontinhos direcionais, para a direita e esquerda, para cima e para baixo, ok Aqui vem o botão de configurações, o multi, o mais e menos de volume, o voltar, o home E aqui F mais e F menos, seria do controle de foco pelo próprio controle Lembrando que o controlinho é um controle infravermelho, infelizmente Mas bem funcional O projetor da Vambo, Mozart 1, é o projetor Full HD nativo, LCD LED É um projetor aí, que dito pela empresa, ele tem aí 900 ANSI lumens e 2500 para 1 de contraste É um projetor que tem uma durabilidade média aí de 20 mil horas, né, de 20 a 30 mil horas Por ser LED, então fica basicamente dentro dessa média É um projetor que dizem que tem suporte a 4K Foram algumas outras especificações que eu já vou falar para você Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal Ative todas as notificações Deixe o like e já dá um hyper nesse vídeo aqui também O projetor Vambo, Mozart 1, ele vem aí com sistema Android 9 adaptável Ele vem aí com foco manual e automático Ele vem com questão manual e automático Ele vem aí com uma gama de cores aí, BT709 Ele vem aí com prevenção automática de obstáculos Conta aí com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6.0 E o grande segredo aí deste projetor seria a sua tecnologia de inovação de lente óptica fechada Vambo Pixel Pro 5.0 Além de manter a qualidade de projeção de suas lentes e também dissipação de calor Ele tem aí uma proteção completa ergonomicamente fechada, lacrada Contra poeira, contra sujeira e tudo que possa afetar diretamente o próprio projetor E para funcionar tudo isso ele conta aí com uma CPU MTK 9266 Com 2 GB RAM e 32 GB de armazenamento O projetor em si também ele tem um sistema de som ergonômico muito bom Ele vem com diafragma magnético Ou seja, um subwoofer na sua lateral esquerda E conta aí na sua parte traseira com dois speakers de 8 watts RMS Tomando no total 16 watts Onde ele pode preencher um ambiente com o seu sistema sonoro de 60 metros quadrados Deixando o ambiente recheado com o som deste projetor aqui Já falando também de tamanho O projetor ele conta aí com 22 centímetros por 21 por 17 Pesando em torno de 3,5 kg Uma das coisas que impressionou nesse projetor também foi o seu Troll Height O seu Troll Height é de 1,2 para 1 Onde ele vai fazer, galera, 91 polegadas a 2,5 metros Isso mesmo Ou seja, no espaço pequeno você já vai ter uma tela gigantesca Então se você tiver um espaço muito maior Com certeza vai ter uma maior tela de qualidade também E é claro que medimos o seu ANSI Lumens Dito pela empresa ele tem 900 ANSI Lumens Mas como sempre não tem tudo isso, galera Fizemos as nossas medições e chegamos a 537 ANSI Lumens E mesmo assim tem um ANSI Lumens adequado para ambientes mais controlados e escuros E dependendo do tamanho da tela Até no ambiente iluminado você pode enxergar alguma coisa também Para os gamers de plantão aí Esse projetor aqui fizemos as medições Não é um projetor nem tão ruim nem tão bom Ele ficou na média aí de 50 milissegundos E nos nossos testes funcionou perfeitamente Joguei offline tranquilamente Mas com certeza para quem joga online Vai sentir um pouquinho aí esse input lag com certeza Mais do mais, dá para você se divertir bastante Jogando todos os seus games aí offline com esse projetor Não somente pela sua projeção Mas também com o seu sistema de som Que agrada também muito bem Já falando de conexões Pois é, esse projetor tem dois USB E somente um HDMI, galera Poderia ter mais de um HDMI E o HDMI dele é 1.4 Ou seja, não é 2.0 Então não tem suporte a 4K O suporte 4K dele seria diretamente só via USB Para você rodar diretamente no sistema dele Mas se você for utilizar um Fire Stick 4K Ou qualquer periférico 4K Através do seu HDMI Só vai funcionar o Full HD mesmo E também ele vem aí com uma saidinha P2 Auxiliar para você estar ligando em alguma caixa Para você estar melhorando ainda mais o sistema de som dele E no mais, o projetor em si Vocês podem ver que o projetor realmente Ele é muito bonito Aqui a sua frente Aqui com essa lente grandona Vamos aqui na frente Ou seja, é um projetor bacana Eu gostei bastante do design dele Da robustez É o que eu falei Eles investiram tanto no próprio projetor Esqueceram de fazer um investimento um pouquinho mais No seu controle Que poderia ser Bluetooth Que isso agregaria muito mais neste projetor E aí na parte inferior desse projetor Ele tem também um leve suportezinho Que deixa ele inclinado 15 graus Basicamente você só puxar por baixo E ele vai deixar ele levemente inclinado E para você desinclinar É só fechar e colocar ele assim E tá tudo certo Para você estar colocando no teto Você tem que estar tirando as 4 borrachinhas Que ficam na parte inferior Do próprio projetor da Vambo E falando em ergonomia No geral O projetor em si Ele poderia ter alguns botões Adicionais nas suas laterais Ou na parte traseira Ou na parte superior Ele só tem um botãozinho Que é o que liga e desliga Então caso dê algum problema No seu controle Com certeza O projetor será afetado Nas suas conexões Para você manuseá-lo de alguma forma O que mais chama a atenção Nesse projetor aqui É os testes que foram feitos em questão De proteção contra poeira Né galera Realmente aí No vídeo eles mostram Um teste realmente hardcore Com o projetor ligado Jogando várias coisas em volta dele Para realmente mostrar Que ele é 100% blindado Em volta contra poeiras ou sujeiras Depois é só você estar limpando E continuar assistindo Tranquilamente Sem nenhum problema Isso realmente É claro que eu não vou testar Mas espero que realmente Esse projetor tenha toda Essa proteção Que isso com certeza Ajuda a longo prazo Por ser um projetor LCD LED Então isso realmente É bem bacana Se você está gostando desse vídeo Já sabe Se inscreve no canal Ative todas as notificações Deixa o like galera Que fortalece bastante o canal E já dá um hyper nesse vídeo aqui Merece hein Então já dá aquele rádio Bem galera Estamos aqui no menu Do Vambo Mozart 1 né Ele lembra muito O próprio menu Do Vambo Dali né Que fizemos o review Há poucos dias atrás né Então você vem aqui Essa parte principal Seria a home Onde ele vai mostrar Esses aplicativos aqui Você pode adicionar Ou assistir Eu até testei Essa Netflix aqui galera E funcionou Mas ela funciona Tanto com o controle Quanto você tem que ativar O mousezinho também Seu YouTube Ele funciona somente Em Full HD Aí eu tenho essa parte aqui De aplicativos né Então eu tenho vários outros aplicativos Que eu posso estar instalando E testando Bem aí eu tenho aqui A parte de configurações né E aqui o SERS Na parte de configurações Ele vai abrir uma abinha Aqui do meu lado direito né Onde eu tenho a parte de rede Eu tenho a parte do próprio projetor Que aí eu tenho o método de projeção Que nesse caso aqui é o frontal Mas aí eu tenho todas as outras quatro Que eu posso estar utilizando Eu tenho a escala de exibição Que seria o zoom né Que ele chega até 50% Eu tenho aqui o quadro trapezial Que seria o ajuste nos quatro cantos Tá ok Eu tenho aqui Posso reiniciar a tela Aqui eu tenho a focagem Da imagem Que aí eu faço a própria focagem Pelo próprio controle né Aqui seria a automática E eu posso ajustar manualmente também Tem o arranque do foco automático Aí tá tudo desativado aqui tá galera Porque aí você deixa no automático Quando você liga ele já valida o foco Se você movimenta ele ajusta o foco Se você movimenta ele também ajusta o case tone Enfim aqui tá tudo desativado ok E você pode deixar no alinhamento automático aqui também Eu tenho a parte do bluetooth Que você pode adicionar Linguagem Que é multilinguagem Os ambientes né Que aí eu venho a parte que é de imagem Que eu posso modificar a temperatura de cor E o modo de imagem aqui também Eu tenho a parte do som Que eu posso modificar o sistema de som também Colocando em vários aqui Até então de filme É o que fica com uma qualidade bem legal E aí o sistema de som deles realmente é bem bacana Se liga só Não, 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 não Você! Volta aqui! Bem como vocês viram, o sistema de som dele realmente é show de bola Configurações de fonte, tem aqui o HDMI, USB, enfim, onde ele vai estar iniciando Gestão de aplicativos, que você pode mexer em algum aplicativo Gestão de tempo, teclado, proteção ecra As portas de entrada, que aí seria o HDMI e tem o HDMI ARC Vamos testar, se funcionar eu vou estar mostrando aqui para vocês Tem o SEC, que você pode estar ajustando aqui também Atualizações do sistema, via rede ou local E aqui você pode reposicionar de fábrica E aqui as informações do próprio projetor Que aí eu tenho todas as opções Android 9, resolução Full HD, 2GB RAM, 32GB de armazenamento E outras informações E basicamente é isso Agora tem uma outra opção aqui galera Se você segurar os três pontinhos Ele vai abrir um menu do outro lado, olha só E esse outro menu, ele pode ser também utilizado Não somente aqui, como via HDMI E aí ele vai te dar basicamente as mesmas opções Tá galera, então basicamente não muda nada É só para facilitar, para você não ter que entrar naqueles montes de configurações Aqui ele já te dá opções mais rápidas Voltadas direto para o próprio projetor Então é só segurar os três pontinhos do controle Que ele vai aparecer esse menuzinho aqui, beleza? Bem galera, estamos aqui com o projetor da Vambo O Mozart 1 projetor aí, dito pela empresa que tem 900 ANSI LUMENS Mas medidos pelo canal chegamos a 537 ANSI LUMENS Estamos aí num ambiente totalmente iluminado, né? Fazendo uma projeção aí de 120 polegadas Na tela da FURY Uma tela frames linha aí de alto contraste Que tem realmente uma qualidade bem legal Com cinza mediano aí Que ajuda bastante no contraste Para a gente estar fazendo essa 120 polegadas galera Chegamos aí em torno de 3 metros e 40 Quase 3 metros e 50 aí Com o Vambo Mozart 1, né? Ou seja, para você fazer 100 polegadas Você vai estar deixando a menos de 3 metros Isso aí é bem legal E num ambiente aí totalmente iluminado O projetor ele tem um bom destaque, né? Vocês podem ver aí que num ambiente iluminado 120 polegadas dá para estar assistindo Em torno desses 537 ANSI LUMENS Que juntamente com o seu Troll Height Isso ajuda bastante, né? Então você tem uma qualidade legal Mas é claro que o ambiente mais controlado e escuro É onde você vai ter uma melhor experiência com esse projetor Aqui já num ambiente um pouco mais controlado Ele melhora um pouco as cores Você consegue enxergar um pouco melhor ainda as imagens, né? É claro que estamos utilizando aqui imagens bem coloridas, né? Para você estar utilizando em ambientes claros e controlados Você tem que estar assistindo uma TV aberta Um futebol, um desenho para as crianças Até para ter uma luminosidade um pouco melhor Assistir filmes, séries, galera Vai para o ambiente escuro Que é onde você vai ter a melhor experiência Isso com certeza Esses ambientes claros e controlados É só para quebrar aquele gário Porque projetor, para você ter uma experiência legal É realmente no escuro Aí sim, aqui num ambiente totalmente escuro Você vai ver as cores brilharem, vibrarem Onde você vai ter realmente uma melhor experiência E uma qualidade de imagem muito melhor Porque no ambiente escuro é onde realmente as cores aparecem Independentemente se você estiver utilizando uma tela branca Uma tela com cinza claro Uma tela de alto contraste mediana Então tudo isso acaba influenciando E o ambiente escuro ele te traz todas essas cores vibrantes Onde você vai ter sempre uma qualidade muito melhor Então quando você quiser realmente ter a melhor experiência Com qualquer projetor Apague as luzes Simples assim Então você pode estar utilizando aí em vários ambientes É claro, mas no ambiente escuro Onde você sempre vai ter isso que você está enxergando agora Esse monte de cores lindas O preto no preto, o branco no branco Os coloridos nos coloridos E onde você vai ter sempre uma melhor experiência Para esse tipo de projetor, galera, eu sempre recomendo telas cinza claras Ou branca matte white Se você quiser utilizar aí até no máximo 100 polegadas As pérola negras veem o Max Que tem uma tonalidade de um cinza mediano Nem tão claro, mas também não é escuro Também podem servir para melhorar ainda mais o contraste do projetor Isso é questão de gosto Mas aí você pode estar procurando a melhor tela Se você quer saber sobre telas É só procurar no canal aqui Que eu tenho um vídeo sobre telas de projeção Voltada para cada tipo de projetor Para você ter uma melhor experiência Não somente no escuro Com o sistema de som dele Você vai realmente curtir muito o seu home cinema Em casa aí Assistindo o seu filme e suas séries Com a sua família e curtindo bastante Eu espero que realmente você tenha curtido este review O tal quanto eu gostei de fazê-lo Demorou um pouquinho, mas ele chegou Mas é claro, eu quero agradecer a loja Space Max Do AliExpress Que enviou este projetor para a gente Está fazendo este review bem legal para vocês Então eu vou estar deixando o link aqui Não somente da loja Mas deste projetor aqui Com um cupom de desconto bem legal Que eles mandaram para a gente Lá na loja tem vários outros projetores também Que você pode se identificar E também está querendo adquirir E com certeza Alguns eu vou estar trazendo para a review também Todos estes projetores já estão aqui no Brasil Galera, isso que é o mais importante Então você só vai comprar Pagar e receber diretamente na sua casa Todos os links vou deixar na descrição E do mais Obrigado por você estar aqui com a gente Até este momento Já se inscreve no canal Ative todas as notificações Deixe o like que fortalece bastante o canal Já dá aquele hyper nesse vídeo aqui Que você não deu ainda Então vai dar o hyper agora Para este vídeo chegar a muito mais gente E você ajudar o canal A espalhar essa experiência home cinema Que só cresce no Brasil Estamos rumo aos 50k E eu quero você inscrito com a gente Aqui chegando lá também E sigam todas as nossas redes sociais Que vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado por você estar aqui com a gente Até este momento Valeu galera Obrigadão E fui Obrigado por você estar aqui com a gente E aí E aí E aí E aí E aí